Aqui ao meu lado está o delegado Cleiton Lobo, que ouviu sim o Anderson depois que ele foi preso. Antes da gente falar só o que ele disse, delegado, vamos só explicar o que aconteceu do momento em que ele se entregou até agora. Qual foi o procedimento, o que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Marcelo. Ele se entregou ali na cidade de Gameleira de Goiás, após ter entrado na casa da senhora Cinda. Ele, inclusive depois, eu mesmo ouvi ele, então realmente o que ela disse em suas entrevistas é condizente com o que ele também disse no seu interrogatório. Segundo ele, ele anunciou um roubo na casa da Cinda, acho que por volta de seis e pouco da manhã. E ela estava no quarto, orando, e na sequência, segundo ele, ela manteve a calma, perguntou para ele, pediu para ele se acalmar primeiramente, por causa das circunstâncias que ele estava com uma arma. E na sequência perguntou se ele tinha fome, perguntou, ele falou que sim, que estava com muita fome, com muito frio, porque tinha passado a noite na madrugada e estava chovendo, estava todo molhado. Ela deu comida para ele, conversou com ele, perguntou se ele era o rapaz que estava fugindo da polícia, ele admitiu que sim. Ela falou que o risco dele morrer era muito grande, que ele tinha que se entregar, que ele relacionou até o caso do Lázaro, o que tinha acontecido com o Lázaro. Resumindo, ela foi convencendo ele da necessidade de se apresentar. Até pediu para ele fazer uma ligação, se o marido dela não estava em casa, o marido depois chegou e os dois convenceram ele. disseram que ia ligar para a polícia naquele momento, mas ele ficou receoso, falou, não, então me leva para a cidade mais próxima. Eles levaram para o Gameleira, em um distrito, em frente ao distrito policial da polícia militar. E ali ela enviou uma foto, e aí já noitiva dela também, né, uma foto para o prefeito, que fez contato aí com a polícia militar e uma viatura esteve ali e abordou ele e levou para a delegacia regional. Segundo o próprio Anderson, a arma, ele informou os policiais que essa arma estava no porta-luvas do carro, que ele deixou no porta-luvas do carro da senhora Cinda e do marido. Os policiais pegaram a arma no porta-luvas e depois de fazer uma revista pessoal, que é um procedimento operacional padrão da polícia militar, colocaram ele na viatura e levaram para a regional. E lá na regional eu fui o responsável pela sua oitiva, né. Em relação à oitiva dele, ele se manteve bastante calmo durante a oitiva, admitiu que em nenhum momento foi agredido por, no caso, seja um trajeto por algum policial, mesmo na delegacia também não, e começou a descrever o que aconteceu naquele dia, dia 28, no domingo. Segundo ele, teve uma discussão com a Ranieri, por ciúmes dela, do contato que ele estava tendo com as primas dela, e isso foi o motivo, então, da discussão, discutiram sobre isso. Ele ficou nervoso, segundo ele, fez uso de droga, fez uso de cocaína, jogou um copo, tirou um copo no chão, nesse momento ela pegou uma faca na pia, essa situação toda aconteceu na cozinha da casa, e ele, naquele embate ali com ela, empurrou e ela caiu ao solo desmaiada. Ele pegou a faca que caiu no chão e efetou um golpe no pescoço da Ranieri. A criança, a encheada, a garotinha de dois anos, que estava na cozinha também, assistiu toda a cena. E ele, depois de matar a mulher, matou a criança com uma facada no peito dela. O delegado, sempre mulheres, né? No caso, depois de cometer esse crime, ele vai para uma fazenda vizinha do patrão, depois vai para outra fazenda e mata um homem. Esse homem não é perfil do Anderson, né? Não, não é perfil. Segundo a investigação que a gente fez, é claro que nós ainda vamos confirmar toda essa circunstância, mas sim, o que é a certeza da tentativa de homicídio, em 2019, em Goianápolis, onde ele tentou matar a mulher e só não foi, aí não teve êxito nessa empreitada, tendo em vista que a faca quebrou durante a ação. E logo em seguida também chegou uma pessoa que socorreu essa mulher e ele correu naquele momento. E segundo o levantamento, breve, é claro, nós temos que confirmar, mas parece que ele matou essa mulher, ou tentou matar, porque ela não quis ficar com ele. O perfil dele é esse. Existem informações que nós conseguimos, inclusive, com uma ex-mulher dele, de que, na verdade, ele tem um homicídio, ele tem um feminicídio lá no Maranhão, quando ele era menor de idade. 13 anos. É isso, já na oitiva dele, ele admite que com 13 anos matou um homem. Então, ainda temos, então, que confirmar se se trata de uma mulher lá no Maranhão, ou se realmente é o que ele disse num interrogatório acerca de ter matado um homem. Delegado, esse tempo todo em que ele esteve aí, escondido na zona rural, andando de uma fazenda para outra, até chegar à casa da Cinda, que foi essa mulher que procurou a polícia, ele tinha um celular, ele tinha acesso à internet, como é que ele sabia que ele estava sendo tão procurado pela polícia, que havia toda essa repercussão? Na verdade, Natália, ele não sabia dessa repercussão. O celular dele, ele ligava apenas para ter acesso ao horário do dia, para não se perder, porque ele tinha um percurso que ele fazia durante o dia, e um horário, segundo ele, ele parava para poder descansar à noite. Segundo ele, ele acordava bem cedo, 5 horas da manhã, após dormir na mata, na região do Cerrado. Segundo ele, em nenhum momento ele dormia em local fechado, local habitado, coberto, não digo habitado, mas coberto, porque tem muitos locais abandonados nessas sedes, nessas sedes de fazenda e chacras. Ele não dormiu em nenhum local desse, dormiu sempre na mata, e as duas oportunidades apenas em que ele teve contato com pessoas durante a fuga, foi na quinta-feira, quando ele esteve naquela estufa, acho que vocês devem ter comparecido ali, onde ele conversou com três funcionários, onde ele conversou sobre emprego, e ele fugiu do local, quando o funcionário disse que ia anotar, ia pegar o telefone dele, que estava na sede da fazenda, para poder anotar o dele, para passar para o patrão. Ele desconfiado que ele ia fazer uma alegação, ele fugiu e se escondeu na mata dessa propriedade, inclusive. E ficou ali à noite, o dia todo, porque isso era 8 horas da manhã, quando ele teve contato com esses funcionários, passou todo o dia na mata, e depois é madrugada. E aí, na madrugada, segundo ele, do ponto onde ele estava, ali na mata, ele conseguia visualizar a casa da Cinda, que é na parte alta. E de manhã, o que arraia o dia, ele foi à casa da Cinda. Excelente, delegado. Obrigada pelos esclarecimentos. É claro que a gente tem um milhão de perguntas para fazer aqui para o delegado, né, Marcelo? Mas a gente vai preparar uma reportagem para tentar entender direitinho esse passo a passo, tudo o que aconteceu, tudo o que o Anderson fez. Eu só queria confirmação, a arma que estava com ele no carro, ou quando ele chegou lá na casa da Cinda, é a mesma arma que ele matou o vizinho? É, na verdade, ele chega armado e entrega essa arma para a Cinda e para o marido dela, e são eles que guardam essa arma no carro. O Marcelo só queria confirmar se essa arma, essa mesma arma, é a que ele roubou na casa do homem que ele matou, do patrão, na verdade, né? Isso, é a mesma arma, é a mesma arma que ele roubou na casa do patrão, e você tirou da casa do patrão, subtraiu, foi na casa, na chácara vizinha do Roberto e da Cristina, e lá ele, segundo ele, pediu realmente isso, até nesse ponto bate, né, onde ele fala que está com sede e que pede ajuda, eles dão um copo de refrigerante, e aí ele anuncia um assalto. E, segundo ele, quando anunciou o assalto, o casal parte para cima dele, e ele chega a cair no chão na hora dessa briga com o Roberto e com a mulher, e ele efetua um disparo e atinge o pescoço do Roberto. É isso aí, Marcelo, portanto, a mesma arma. Tá certo, obrigado, viu, Natália, obrigado também ao delegado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral, amanhã.